Faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo que eu nem sei mais como começa, mano, é... Foda! Esse makers mais PJ que já manda nesse estilo, fazendo esse tipo de som, rapaziada, vai ser uma parada sensacional, então. Família, lembrando, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like aí nesse vídeo, mano, o link do vídeo original do PJ vai estar aí na descrição. E é isso aí, família, bom pro react agora essa enrolação. 3, 2, 1... Ué! Ué! Já tá me falando com a dele aí, mano, tá bom! Tu quem mandou uma aqui, a materazo, megalotum, anonado no raso, com esse hit eu quero meus passos. Você não é grana, eu não sou playboy, nascido da lama, eu sei como é, mas felicidade de ganhos trocado, teus fãs no último arco e uns put no pé. Soltando a fumaça, feito um DK, do Fit King nas ruas de Tóquio, vários codem para eu pilotar. É, rap do PJ, tô lá no canal dele, rapaziada. Beleza, beleza, bora ver agora. Seguinte! PJ! Fala aí, Madara, Tobi, Obito, sei lá, mano, fala aí. Ah, caralho. Fala tu, fala tu. Sei que tu é brabo, nas quebradas que nem eu. Eu não vai, bicho, não vai. Representa esse rap mágico maluco dos quatro rabos. Ah, na verdade são oito. Oito? Isso mesmo. Beleza, Obito, eu só queria falar que... O Pai morreu, PJ! Oxi! Supera! Eu nem falei nada, mano. Inclusive, os sete minutos é muito melhor que tu também. Supera! Não, não, nem fudendo, mano. Supera, PJ, supera! Pala do sete, pala do sete. Supera, PJ, supera! Ah, tá, mano. Enfim, mano, bora iniciar? Vamos começar essa bagaça. Hehe, PJ. Homem, peixe, homem, bomba, mulher, papel, só tem os boladão. Réu na gato, sem o pão no prato, maldito senhor que me negou o pão. Portanto, renega, eu tô de meiota, com o seixamento, nunca vai ter fraude. Se me der meia nesse presente, vai sair da firme, devolve o esmalte. Pega na paz, eu sou Hidan, eu tô topado. Muito Godan, esse Sasori morreu pra Sakura, Gara incubado, sei que é meu fã. Louvando meu Deus, respeite minha criança no final de tudo, vê se se toca. Louvável seja meu senhor, peço um amém e o senhor já biroca. Deitara, quer se meter comigo, leva coro. Curso pra ver o Zama oriental, carregando o legado que a arte é um esporo. É o Kakuzu, eu tô aqui. Economizo pra um negócio aí, mata o vinho cheio dos coração. Poxa, é físico, lá chamão. Godan, evanescência, quem bicha ela comemora igual o título. Ela que faz o papel, joga forco ou tá lá no sino entregando o currículo. O marionete controla o geral, sigo na reta sem o papo torto. Rida que adora, o Deus não piroca, ganha um presente, só que eu tô morto. Isso eu não entendo mais que se dane, não sou losangulo, eu sou Kisame. Acho que não tende a pergunta na fé, quem é tu mesmo? Eu sou o Bex, o Brex, o Brex, o Brex, o Brex, o Brex tá na sua diferença nessa mensagem. Meu melhor amigo tá do meu lado, sem dúvidas é minha cara a metade. Pegando a vibe, o T-Haitati, nesse mundo nada vai me parar. Eu morroqueiro pronto pro ataque, cedo ou tarde vamos se encontrar. Queria nisso poder acabar, só que hoje eu vou muito chorar. Vou esplanar quem carrega a culpa, matou a namorada e nem peito desculpa. Licença, no compasso, boa noite, eu vim descer o arço. Escutando o rock com a mente san, não foi só o T-Haitati que matou o clã. Tô muito puto, comendo miojo, desmonetizaram meu vídeo no YouTube. Morri pela pedra e nem sou trocado, não aguento a zoeira, não entra pra AK de suco. Não sou o chefe, melhor respeitar. Respeito os membros, raiz que escolho, atendo, fui até na casa chamar. Cheio de bote, eu matei meu sensei, eu mais um dia em Konoha normal. Toda essa raiva mudou minha pessoa, sofrendo uma transcendência musical. Graçou de pudim, roubaram meu rim, mataram a rim, pancreas de pudim. Lancei a raposa, moletou maneiro, fodi com a vila, velho maconheiro. Naquela Uchiha, perito e cunais, pra lá dei a opção de viver. Era só me passar o WhatsApp e tá de amigo, tente me entender. Pra band Konoha, vila da savela, nem de raiz, sem lugar pros Nutella. Manipulei, liberei uma fera, Rupen morreu. Só olha minha face e já admita que essa minha máscara é a mais legal. Guarda meu nome, obitou. Chupada dimensional. Este som louva o senhor Jabiroca. Este som louva o senhor Jabiroca. Foi a redobagem deles mesmo, mano. Caraca, velho. Este som louva o senhor Jabiroca. Bravo demais, rapaziada. Chegamos no final da reação. Eles comentam as... Aí, voice maker, eles põem eles mesmos. Mano, é essa aí. Rapaziada, vamos comentar agora a minha opinião sincera sobre o vídeo. E é isso aí. 3, 2, 1, voe. Tô, família. Chegamos no final da reação. Rapaziada, vamos tá comentando agora o que eu achei desse rap, mano. Primeiramente, sensacional, tá ligado? Teve o TK Rap que fez um vídeo parecido, tá ligado? Tipo assim, mas tá numa pegada totalmente diferente. Parecido que eu falo que chamou o voice maker também pra feat, mano. Foi tipo ninja esse negócio aí assim, mano. Mas eu gostei da Vagro PJ. Ele diferenciou muito, tá ligado? Ele tacou tipo quase numa pegada trap. Parecido numa pegada trap, tá ligado? Uma pegada trap, mano, tá ligado? E foi mexendo assim, tacando as referências com o vídeo do voice maker. Aquela parada lá de amigo puto, tá ligado, mano? Tá sensacional, mano. Tem participação dos voice makers, mano. E o som tá incrível. A rima dele, a letra dele, tá muito bem elaborada. Eu curti demais a letra. E o flow que ele conseguiu passar nesse som. Tá sensacional, tá ligado? É um flow que você curte assistir, que você curte ouvir, tá ligado? Ficou incrível, rapaziada. E a ediçãozinha tá maneira também, mano. Que foi um negócio legal, mas mesmo a gente tá participando. Ficou incrível, mano. E essa citação aí que teve dos 7 minutos vai dar o que falar, hein, rapaziada. Então é isso, família. Link do vídeo original do PJ tá aí na descrição. Colem lá, assistam lá. E é isso aí, até o próximo react, até o próximo vídeo. Vamos lá, se você não viu o canal, não se inscreve. Valeu, é nóis. E fui.